Bem-vindos, meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek! Vai começar mais um 3D Geek Show! Roda! Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Ó, esse vídeo hoje tá muito legal, tá incrível! É uma dica muito legal e extremamente simples, então se você quer saber qual é e quer aprender a fazer a sua foto colorida em 3D, assiste esse vídeo aí até o final! E eu já quero te convidar pra você conhecer os nossos parceiros de sempre aqui, a empresa 3D Lab. Eu tô sempre utilizando os filamentos da 3D Lab aqui no 3D Geek Show em tudo que eu faço e como você mesmo pode comprovar nos meus vídeos, é uma qualidade excelente de filamento, o qual eu recomendo demais pra que você conheça. Pra você que ainda não conhece e tá em dúvida de qual filamento comprar, acessa aqui o site deles, vai lá conhecer, o site deles também é muito bacana, tá lotado de coisa legal. Já pede uma amostra, testa aí na sua casa pra você comprovar o que eu tô te falando. Ah, e também não esquece de usar o nosso cupom de desconto. Bom, no vídeo de hoje então, você vai aprender finalmente a fazer a sua foto 3D, que é chamada de Littofane, né? Não sei se a pronúncia correta em inglês é essa. Eu já até ensinei a fazer isso aqui no canal há algum tempo atrás e o vídeo tá um pouco desatualizado, então eu aproveitei esse vídeo pra já atualizar o conteúdo e também já te ensinar uma coisa a mais aí, que é você transformar os seus Littofanes aí, as suas fotos em 3D, pra que elas fiquem coloridas. E pra isso, a gente vai ter que ir lá pro computador, então bora lá. Bom, eu já até tinha ensinado um processo pra fazer a sua foto 3D há algum tempo atrás, mas o vídeo acabou ficando bem desatualizado. Hoje em dia, a gente tem este site aqui, que é o 3DP.rocksLittofane. Eu vou deixar esse link pra você acessar o site aí na descrição desse vídeo e hoje é muito mais fácil de você fazer aí a sua foto 3D. Inclusive, ele tem até uma parte aqui pra você apadrinhar, né? Pra você doar alguma quantia aqui pra que o site continue no ar, o qual eu indico altamente que você faça isso, porque o site realmente ajuda demais aqui a comunidade 3D. E você vai ver que é muito simples gerar a sua foto 3D por este site. Bom, obviamente a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher a nossa imagem, né? Então a gente vem aqui em imagens, escolher, e aí pega aqui a sua imagem e aí ele automaticamente já gera pra você aqui uma imagem. É importante frisar o seguinte, que se você não quiser mexer em nada, em nenhuma das configurações, beleza, a foto já tá gerada aqui pra você. Você já pode clicar aqui em download, baixar e imprimir. Porém, se você quiser modificar algumas outras questões, você também pode. E é isso que eu quero passar pra você agora. Por exemplo, você pode querer criar uma curva pra dentro, ao invés de uma simples foto chapada assim, né, na mesa. Você pode querer criar uma certa curvinha. Então você dá um refresh aqui e aí ele cria pra você. A mesma coisa, percebe que quando você clica ele não atualiza, você precisa clicar aqui em refresh. Beleza, atualizou. E aí aqui a gente tem várias opções. Tem cilindro, né? Tem aqui uma espécie de um travesseiro retangular, enfim. Tem uma esfera ou metade dela, por exemplo. Coração. Enfim, vou voltar aqui pro flat, né? Que é essa fotinho aqui, a mais simples de todas. E aí eu vou mostrar pra você agora algumas das configurações. Então você vem aqui em settings, você tem model settings. E, por exemplo, aqui em maximum size, ele tá com 100 milímetros. Ou seja, aqui ele vai pegar a dimensão da maior escala, vamos supor, é a altura, a largura, qual que é a maior escala do teu objeto e vai colocar com esta medida que tá aqui. Então aqui eu posso aumentar um pouquinho, vamos supor. Eu posso colocar aqui 200, por exemplo. E aí eu volto aqui, você vai perceber que a minha foto aumentou um pouquinho mais. Eu não recomendo você aumentar muito esse tamanho aqui, porque este site, ele é baseado em computação gráfica. E aí, obviamente, pode ser que o computador não aguente, e aí você vai ter que recomeçar seu trabalho tudo novamente, porque aí o site vai cair e você vai ter que começar de novo. Então, não exagera muito naquele tamanho ali, certo? Prefira fazer as suas alterações direto no simplify ou no cura, enfim, do tamanho da escala, pra você não ter nenhum tipo de problema. Vou voltar aqui pra 100, porque você vai perceber que quanto maior você aumenta aqui o número, mais pesado vai ficar aqui a computação. Pronto. A espessura é em relação a o que o próprio nome tá dizendo, né? A espessura com a qual a sua foto vai ser impressa. Então, nesse caso aqui, ela tá com 2 milímetros. Nesse caso, você tem que tomar cuidado em algumas fotos, porque pode ser que tenha paredes muito finas, e aí o seu fatiador vai ficar louco, ele não vai conseguir fatiar o seu objeto. Então, cuidado aqui, não deixa um valor tão pequeno, também não deixa um valor muito alto. Você vai ter que achar qual é o valor legal aí no seu caso. Eu costumo usar de 2 a 4 milímetros. Aqui é a borda, se você quiser adicionar uma borda extra ao redor da sua foto, você pode escolher aqui a largura desta borda também. Aqui você vai escolher qual é o layer, né? Ou qual é a camada mais fina do teu objeto, da sua foto 3D. Porque como é que funciona a foto em 3D? Ela funciona adicionando mais ou menos plástico pra que a luz passe. Então, cores mais escuras, ela adiciona mais plástico. Cores mais claras, ela adiciona menos plástico. Então, aqui você vai especificar qual é a largura da camada mais fina da sua foto. Então, no meu caso, eu não gosto muito de ir pra baixo de 1. Então, eu sempre deixo em 1 aqui, 1 milímetro, que eu acho que tá de bom tamanho, e você consegue um resultado muito legal também. Essas outras opções aqui, em relação à qualidade também, mas elas alteram bastante aí a computação gráfica necessária pra realizar as operações. Então, eu indico fortemente que você não mexa aqui nessas duas. E aqui, como o próprio nome tá dizendo, é se você quer fazer alguma curva, né? Se você quer dar alguma curvatura na sua foto 3D. Já vou mostrar pra você daqui a pouco como é que funciona. Você tem algumas outras opções aqui também nos settings em relação à imagem. E aí, tem uma coisa aqui que você tem que tomar muito cuidado, que é essa primeira opção aqui, que é uma imagem positiva ou uma imagem negativa. Isso daqui vai interferir muito no processo da sua foto em 3D. Se você escolher uma imagem positiva, significa que no momento em que você colocar a luz por trás do seu objeto, né? Do seu litofane, a luz vai passar e você vai conseguir ver a foto. Se você não tiver a luz passando através dele, você não vai conseguir ver direito, vai ficar parecendo um borrão. Agora, se você colocar aqui em negativo image, vai ser exatamente o contrário. Ou seja, sem a luz, você vai conseguir ver aí perfeitamente a sua foto em 3D. Agora, com a luz, você vai conseguir ver a imagem invertida, como se fosse o negativo, né? Lembra que no passado a gente tinha aquelas fotos, a gente tinha o negativo das fotos? É exatamente isso. Quando você coloca a luz, você vai ver o negativo da imagem. E sem a luz, você consegue ver ela perfeitamente. Então, antes de imprimir, toma cuidado e escolhe corretamente o que você quer fazer aqui. Se você quer a imagem para ver, para ser vista com luz, ou nesse caso aqui, para ser vista sem a luz. Outra coisa bacana é que você pode espelhar a sua imagem. Você pode clicar aqui, aqui está em off, então está desligado, mas você pode clicar aqui e você vai espelhar a sua imagem, como se ela estivesse sendo vista por um espelho. Aqui você pode dar um flip na imagem, que significa você trocar a posição dela. É como se você estivesse trocando a posição dela na altura, na vertical. Então, você põe ela de cabeça para baixo ou não. Aqui você vai escolher se você quer que aconteça a atualização da imagem automaticamente ou somente no clique, desculpa, manualmente, ou quando você clica ela vai atualizar automaticamente. E aqui a gente tem repetidores para saber quantas vezes você quer que repita a sua imagem, enfim, no X e no Y ali. Se você for fazer apenas uma foto, você deixa aqui em 1. No nosso caso, a única coisa que a gente vai mudar é aqui. A gente vai deixar ela na parte positiva, porque afinal de contas eu quero que a minha foto seja vista com a luz. Então, eu vou deixar aqui nesse ponto. Bom, eu vou voltar aqui agora, porque eu quero mostrar para você uma coisa muito legal, que é o seguinte. Como você vai fazer uma luminária, vamos dizer assim, uma abajur, uma luminária com a sua foto 3D. Como é que você vai fazer? Você vai utilizar o Alter Curve, vai dar um Refresh, só que perceba que ele vai ficar dessa forma aqui. E se eu vier aqui no Settings, no Model, e falar para ele que eu quero 360 graus, vamos voltar aqui, dar um Refresh novamente, ele vai fazer isso daqui. Só que você perceba o seguinte, que não está legal, porque a foto não está dando para ser vista, né? Porque ele pegou a foto e colocou ela em 360 graus ali, ficou muito pequeno. Então, aqui tem um macetezinho. O que você vai fazer? Você vai abrir aí qualquer software de edição de imagem. No meu caso aqui, eu estou usando o Photoshop. E aí, você vai criar uma imagem que tenha as dimensões 4.000 na largura e 1.335 na altura. E aí, você vai colocar as suas fotos, pode ser mais de uma foto, né? Você escolhe. No meu caso aqui, eu estou colocando uma foto apenas, mas eu poderia tranquilamente colocar mais de uma. E, lógico, né? Você aumenta aqui o tamanho para que ele pegue toda a região aqui. E, nesse caso, o que eu quero fazer? Eu vou deixar a minha imagem mais ou menos aqui no meio. Não vou ficar calculando muito aqui, não. Eu vou meio de olho aqui. Então, eu vou deixar a imagem mais ou menos aqui no meio e vou salvar essa imagem aqui. Então, só reforçando mais uma vez. Você pode colocar quantas fotos você quiser aqui neste espaço, desde que fique aqui no espaço em branco. Então, beleza? Vou salvar essa imagem aqui e vou voltar lá para o site. Eu vou vir aqui agora e vou carregar novamente a minha imagem, que eu salvei aqui. Perceba que já ficou um pouco melhor. Olha que bacana, ó. Ele vai ficar com essa região em branco aqui porque eu só pus uma única foto. Então, como eu falei para você, é uma questão de escolha e de gosto, né? Mas a foto ficou bem melhor desse jeito aqui, ó. Já deu uma curvatura um pouco melhor. Você pode aumentar um pouquinho aqui também o tamanho. Nesse caso aqui, você pode colocar... Vamos tentar por 400. Eu não sei se ele vai conseguir gerar. Vamos tentar. E ele aumenta um pouquinho a sua luminária aqui, ó. E aí, ela vai ficar num tamanho bem bacana para você conseguir ver a sua foto em 3D. Claro que isso que eu estou mostrando aqui é uma coisa que eu estou fazendo. Você pode querer copiar ou não, mas enfim. O importante é que você entenda como o site funciona. Você entender nesse funcionamento, você vai conseguir fazer qualquer tipo de fotos em 3D que você desejar. Vou fazer o download aqui desta foto e aí a gente vai lá para o Simplify. Pronto, já fiz a importação aqui da minha foto no Simplify. E aqui, uma coisa que você precisa saber é o seguinte. Quando você estiver imprimindo nesta orientação vertical, você não precisa utilizar suportes. O software provavelmente vai querer gerar suporte aqui para algumas regiões, mas você não precisa gerar suportes. Aqui, a qualidade, a resolução pode variar. Eu gosto de imprimir em 0,2 milímetros de altura de camada. Vou mostrar aqui para você. Eu gosto de imprimir aqui nesta altura de camada. Fica uma qualidade boa. Costumo utilizar aqui 20% de preenchimento e gosto bastante de usar também aqui 10 contornos de saia com zero de separação. Que é o famoso brim skirt ali, né? Que a gente vai usar. E aí, beleza. Vamos fatiar aqui agora para a gente ver como é que vai ficar. Pronto, fatiei aqui o modelo então. Ficou bem bacana. Ele está dando aqui em torno de 8 horas e 40 minutos. A gente pode arredondar para umas 9 horas aqui. Vai gastar em torno de 100 gramas de filamento. E aí, agora, é só a gente mandar imprimir para ver como é que vai ficar. Bom, depois de 9 horinhas, então, eu já estou aqui com o meu litofane ou litofane já prontinho. E uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que você tem que usar cores claras para obter um melhor resultado. Nesse caso aqui, eu estou usando um ABS cor natural, que ele é uma espécie de uma cor marfim, assim, meio amarelada. Esta é a melhor cor, na minha opinião, para você conseguir aí os melhores resultados para fazer o seu litofane, né? A sua foto 3D. Há quem consiga fazer com outras cores também, mas, na minha opinião, não fica tão legal. A cor mais legal, na minha opinião, é essa daqui mesmo. Bom, e agora, então, a gente vai voltar lá para o computador para aprender qual é o macete para fazer para colorir aqui esta foto em 3D. Bom, e agora, o grande truque, né, que é o título desse vídeo que todo mundo está esperando para ver, é como deixar o litofane colorido, como a gente vai fazer para colocar cor aí no seu litofane. Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui é descobrir qual é a altura que você imprimiu. Então, você vai dar dois cliques aqui no seu objeto e você vai perceber que ele está com uma altura de 13,37 centímetros, né? Aqui a gente está olhando em milímetro, então, a gente transforma de milímetro para centímetro, ele está dando uma altura de 13,37, aproximadamente. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos abrir aqui o Word e a gente vai pegar a nossa foto, vai abrir ela aqui no Word e vamos alterar aqui o tamanho da foto. Então, a gente vai na altura, isso daqui, ó, fixar taxa de proporção é importante que esteja habilitado e aí a gente vai por a altura que a gente achou lá no Simplify, 13,37. Perceba que aqui embaixo ele vai mudar automaticamente, dá um OK e aí a sua foto, então, está do mesmo tamanho do seu litofane. Feito isso, agora você vai, então, mandar para impressão. E agora que você já setou ali a sua foto, o tamanho da sua foto ali no computador, no Word ou em algum aplicativo de edição aí de texto de imagem, você vai precisar imprimir. Só que para imprimir, você não vai utilizar uma folha A4, uma folha sulfite comum. Você vai utilizar uma folha de acetato. Esta folha de acetato você encontra em livrarias ou facilmente aí na internet, no mercado livre, você encontra aí uma folha A4 de acetato, que é essa folhinha aqui transparente. Então, você vai pegar ela e vai imprimir a sua foto nesta folha aqui. Pronto, eu já imprimi aqui a minha foto na minha folha de acetato e percebam que ela é transparente. Então, aí, tudo que você precisa fazer agora é colocar esta folha por trás do seu litofane. Então, você vai colocá-la aqui, exatamente na mesma posição aqui da foto. E aí, o que vai acontecer? Quando a luz, uma fonte de luz estiver aqui no centro, ela vai passar, porque este objeto aqui é translúcido, mas a folha de acetato também é translúcida. E o que vai acontecer é que ela vai projetar as cores da folha de acetato aqui na parede do litofane. E é isso que vai deixar o seu litofane colorido. Então, a mágica acontece exatamente por conta aqui da folhinha de acetato. Para fixar aqui a foto no interior do seu litofane ou por trás do litofane, você pode usar uma fita transparente ou ainda colar com uma colinha universal de artesanato. Bora ver como é que ficou, então, essa belezinha? Se esse vídeo não merece o seu joinha, agora eu não sei de mais nada. Pô, vamos lá, vai, deixa o seu joinha aí, porque assim você ajuda demais o canal. Inclusive, eu quero te agradecer mesmo de coração para você que vem aqui todo sábado, assiste os vídeos, deixa o seu like, compartilha e faz parte da família 3D Geek Show. Não esquece também de deixar o seu comentário aí sobre o que você achou dessa técnica. Se você tem uma outra técnica também que dá para colorir aí os litofanes, deixa aqui também no comentário que eu quero saber. E também não esquece que o canal continua nas outras redes sociais durante a semana. Então, vai lá, porque tem muito conteúdo bacana também. Tem um Instagram, um Facebook e um Twitter. Eu espero você lá. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!